Tal como condenamos os atos de vandalismo, também aproveitamos o momento e porque foi em Luanda e de uma ou de outra forma, quem governa procurou imputar essa responsabilidade a nós, também aproveitamos este órgão para rejeitar, mais uma vez rejeitar. O Presidente da República, os seus auxiliares, no passado, este mesmo partido já justificava a sua incompetência com atos ligados à guerra. Sempre encontrou na UNITA o bode expiatório. O país não avançou porque é a UNITA. O país não avançou e é a UNITA. Vinte anos depois, o MPLA quer continuar a encontrar na UNITA o escape. O escape para se manter no poder, justificar a sua incompetência. Nós pensamos que não é este o caminho. O caminho que o Sr. Presidente deve seguir é ir de encontro à ansiedade deste povo. É fazer um diagnóstico geral do país, ver as dificuldades e resolver paulatinamente. Qual é o problema hoje? O problema é fome, não é fome. Qual é o problema? É falta de transporte? Qual é o problema? É falta de medicamento? Não é este o problema? Não é este o problema? Qual é o problema do jovem? É falta de emprego ou não é? É? É ou não? É? Esta a culpa é da UNITA. Não é? Esta a culpa é da UNITA. Não é? Então não é o Sr. Presidente, quando chegou ao poder, começou a encerrar empresas. Não foi ele? Não é? Bom, por um lado, justificou as medidas porque os donos das empresas saquearam o erário público. Até aí estamos bem. Mas não devia salvaguardar os empregos? Não devia salvaguardar os empregos? É isso que o Sr. Presidente devia fazer e não fez. Quase a terminar o mandato, o nível de desemprego fez o quê? O nível de desemprego fez o quê? O nível de desemprego fez o que? Então agora nós somos os culpados. Não! Nós somos os culpados. Não! Se há tanta juventude nas ruas, a culpa é da UNITA. Não! Não é nossa a culpa. O Sr. Presidente tem que fazer um diagnóstico real das causas. Das causas, repito, das causas. Qual é a causa? Depois de saber quais são as causas, encontrar as soluções, porque as consequências são sobejamente conhecidas. O Sr. Presidente e o Sr. Executivo procuram chamar-nos, é assim que nos chamam, de arruaceiros ou até mesmo vândalos. Engraçado, não é? E eu diria, Sr. Presidente, deste lado não existem arruaceiros nem vândalos. Deste lado existem patriotas que procuram apenas indicar o caminho. E, se isso for compreendido como arruaceiro e vandalismo, então nós aceitamos. Se é isto, nós aceitamos. Não se pode tratar opositores da pior forma possível. Não é assim que se faz política. E, principalmente, um Presidente da República que deve garantir a unidade nacional, deve pautar sempre por atos que promovam a reconciliação nacional. O problema do país é conhecido e o Presidente também o conhece. Então, não procurem culpar-nos pelos vossos insucessos. Uma mensagem também para a imprensa pública. Nós vimos, desde segunda-feira, que procuram associar as nossas imagens com o ato dos taxistas. Estão a falar da greve dos taxistas, mas estão a ir buscar atividades da UNITA. Estão a falar da greve dos taxistas, estão a ir buscar as fotografias do Presidente da UNITA, do Secretário da UNITA em Luanda. O que é que se pretende? O que é que se pretende? Dizer que somos nós? Será? É isso que se pretende? Atenção, atenção à jogada. Nós conhecemos bem este regime. Eles pretendem dizer ao cidadão, são esses. Não, não somos nós. É a fome. O problema é a fome. O problema é o desemprego. Este é o problema, que o Sr. Presidente se nega a aceitar. E então vai encontrando o escape na UNITA. Por isso, companheiros, tal como fizemos, tal como fizemos já, diante de vocês, peço para cada militante da UNITA na província de Luanda distanciar-se de atos que em nada dignificam o partido e o país. Distanciar-se.